Transcrição e Legendas Pedro Negri Rodrigo, o que acontece se a polícia me pegar sem carteira de motorista? Quando eu falo sem carteira de motorista, eu tô falando sem carteira de motorista aqui do país Antes de mais nada, quero deixar bem claro pra todos vocês que estão vendo esse vídeo Que eu, Rodrigo Lopes, do canal Brazucando, não aconselho ninguém a dirigir sem carteira de motorista, tá? Eu fiz e me arrependi Eu fiz e tive as consequências Vou contar pra vocês o que aconteceu Mas o que me motivou a fazer esse vídeo foi que uma das minhas clientes, tá? Comprou o carro de um amigo na rua Ela não tem carteira de motorista A polícia parou ela e guinchou o carro e agora ela tem corte marcada O que que acontece? O que que vai acontecer lá na corte com ela? Muito difícil de saber, porque cada caso é cada caso Eu posso dizer pra vocês o que aconteceu comigo Bem, foi a mesma situação e foram três resultados diferentes Vale lembrar que isso foi lá atrás do governo Bush, tá? Não foi nesses governos agora pro final não, beleza? Mas mesmo assim, eu não aconselho ninguém a dirigir sem carteira de motorista A não ser que você esteja aqui com a sua permanência válida E você esteja andando com o seu passaporte E mesmo assim, tá galera? Depende muito do policial, depende muito do estado Depende muito de lei pra lei Então antes de você fazer isso, busca saber quais são as leis do estado que você se encontra, beleza? Pra que você não tenha problemas Vale ressaltar que o policial pode tomar vários tipos de atitude Assim como tomou comigo três policiais diferentes em três situações diferentes Na primeira vez, ele me perguntou cadê a minha carteira Eu falei que não Daí eu ranquei uma carteira do Rotary Club, que é uma carteira internacional Ele olhou pra carteira e riu Falou que aquilo ali pra ele não era nada Ele tava certo, né? Tinha dois anos que eu tava aqui e não tinha carteira E eu tava dirigindo Ele foi piedoso comigo Perguntou pra onde eu estava indo Eu disse, era muito perto de onde ele havia me parado Ele falou que ia me dar uma multa por cinto de segurança Que eu, né? Ele me dá uma multa Na realidade eu estava de cinto, mas ele me deu uma Imaginando que eu não tivesse pra não passar em branco Me seguiu até a minha casa e me deu multas E eu tive que ir na corte também Na segunda vez, o policial foi um pouco mais Vamos dizer assim, né? Intolerante, mas tolerante Na segunda vez, o policial falou comigo que ia guinchar o carro Mas, se eu conseguisse alguém habilitado Que fosse até onde estivesse Ele deixaria levar o carro Mas, mesmo assim, ele me deu uma multa Duas multas Assim eu fiz Eu liguei pra dois amigos meus Um levou o outro lá E aí nós viemos embora no carro com ele Provando pro policial que tinha carteira Na terceira vez, galera O policial simplesmente fez igual fez com a minha amiga Simplesmente não teve conversa Guinchou o carro Me deixou plantado lá onde eu estava Naquela época não tinha Uber Não tinha Lyft Não tinha nada dessas praticidades que tem hoje E aí eu tive que andar um pouco até a Chontag Nas três vezes eu tive corte No meu caso, tá? Eu não posso falar por outras pessoas No meu caso, eu não tinha Eu não era procurado pela imigração Eu nunca tinha cometido nenhum tipo de infração Que eu pudesse estar sendo procurado pela polícia Algo do tipo, tá? Na primeira vez que eu fui na corte Eu escutei um esculacho do juiz Eles abaixaram um pouco a multa Fui com o advogado Paguei E fui embora Na segunda vez Também fui com o advogado Paguei outra lapada Isso era em outra cidade Tomei outro esculacho do juiz E fui embora Na terceira vez Eu levei o advogado Não tiraram as multas todas Paguei muito dinheiro lá E o juiz ainda disse comigo Se de hoje Pra frente Você for pego Próximos seis meses Dirigindo sem carteira Você vai ficar 30 dias Na cadeia pública E aí Eu fui e tirei minha carteira Então galera Como vocês podem ver A mesma situação Eu tive três Tipos de resultados Diferentes Depende muito do policial Que vai te parar Mas de todo jeito Vai dar merda Tá Vai dar corte Vocês vão ter que ir na corte E cada caso é cada caso Cada situação é cada situação Por isso que eu digo pra vocês Tá Não dirigem sem carteira de motorista Não dirigam sem carteira de motorista Do país Hoje em dia O país oferece muitas facilidades Muitos estados Tais como Maryland Connecticut Califórnia Nova York Agora A partir de maio Com fé em Deus New Jersey Então galera Não façam isso Porque na hora que a polícia para Eu vou falar um negócio pra vocês A única coisa que você imagina Você fecha o olho Você imagina voltando pro Brasil Porque você tá irregular no país Você tá fora de status Você passa Você não sabe o que o policial pode fazer Você não sabe se aquele policial Que tá te parando Ele é anti-migrante E olha Existe milhões de coisas Que a polícia pode fazer Então esse vídeo É pra contar Minha experiência que eu tive A da minha amiga E pra que você fique alerta Tá Não dirija sem carteira de motorista Busque tirar sua carteira de motorista Na forma legal Tá Não faça documentos falsos Não faça documentos falsos Galera Isso é muito importante Você está no país dos outros Tá Documento falso Não é legal fazer nem no nosso O que dirá no país dos outros Esse país aqui Dá muita oportunidade pras pessoas Daí a pessoa vem E faz documento falso Então Fica a dica Esse vídeo é muito importante Prestem bastante atenção Nas minhas palavras Porque Isso pode causar Um grande problema pra você Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa o like Se não gostou também Pode deixar o seu descontentamento Deixando um dislike Me segue lá no Instagram Arroba Brasil Cano Chegando aqui agora Na cidade de Newark Finalzinho de tarde 5h19 Estamos aí Com a temperatura De 10 graus Abaixo de zero Ah Rodrigo Não tem neve Mas tá frio pra caramba Vou ficando por aqui Vocês daí Tchau Não tem neve Não tem neve